Rei das Cozinhas, há oito anos você pode fazer o seu projeto aqui de cozinhas e tudo em oito vezes, é isso? Exatamente, tudo em oito vezes com o melhor preço do mercado, tá? Você escolhe o modelo, você tem a garantia, tem a linha Todeskine completa. Temos linha Todeskine, Delano, Reservila, Neumann, quer dizer, temos vários modelos de cozinhas, dormitórios, lavanderia, banheiro, tranquilidade total. Se você tem as medidas, traz, se não tem, só telefonar, vai um orçamentista na sua residência. E nesse mês, vocês vão fazer uma promoção seguinte, ó, vamos passar uma ideia de preço. Esse modelo qual que é? Essa cozinha Delano, modelo Pérola, tá? Ela completinha, oito parcelas de R$ 209,00, só não acompanha o granito que também a gente faz, tá? Mas, ó, olha o tamanho da cozinha, toda a parte de armários projetado com a Rei das Cozinhas. E na compra, ó, você fez um projeto, deu acima de quanto? Acima de R$ 1.500,00, você vai ganhar um depurador de ar da Continental de quatro bocas. E aqui? Acima de R$ 4.000,00, um fogão, quatro bocas de embutir. Ó, fez o projeto, acima de R$ 4.000,00, o fogão da Bocha. Agora, se você fizer um projeto acima de quanto? R$ 1.500,00. Mostra o depurador aqui, ó, depurador de ar acima de R$ 1.500,00. Quer dizer, o projeto que você quiser na sua casa, com a medida perfeita e o modelo que você quer. Por exemplo, esse aqui. Essa cozinha toda esquina, modelo Bianca, oito parcelas de R$ 209,00, também sem o granito. Oito anos no mercado, Rei das Cozinhas, também tem dormitórios, uma linha completa pra você fazer o projeto. É só você aproveitar e passar em um dos endereços, de segunda a sexta até às 20, sábado até às 18, domingo só a loja de Moema até às 17. Exatamente. Tem na Avenida Tucuruvi 591 o telefone lá? 69528273. Avenida Ibirapuera 2490 em Moema o telefone? 540332. E em Guarulhos, Avenida Paulo Facine 1063 o telefone? 2091669. Oito anos, tudo em oito vezes? Tudo em oito vezes. Rei das Cozinhas. Oito anos, tudo em oito vezes.